Eu já vi desse jeito, você já pensou? Lá vem um clandestino fazendo draminha, né? É normal, é normal. Lá vem um clandestino fazendo draminha. Tamo junto, cambada, cara. Tô emocionado, hoje eu tô emocionado, caralho. É uma emoção muito forte. Gente, meu coração tá tum, 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 tum. Por quê? Pessoal clão verde aqui, né? Isso aí, fica mais top. Depois de quatro anos, cinco anos, consegui finalmente pegar o caminhão dos meus sonhos. Sabe aquele caminhão que você estima? Aquele caminhão que você sonha pra você dizer cara, quando eu crescer eu vou dirigir essa máquina. Eu quero ser um caminhoneiro dirigindo essa... Não sei nem descrever essa porra. Tava aqui no porto, perto de casa aqui esperando pra carregar aquela madeira sadia, né? Eita! Vai girar rapidão lá. Vou carregar um desses pau aí, ó. Um desses aí. Esperando que eles me chamarem, né? Mas voltando no assunto do caminhão realmente é a melhor marca europeia. É o caminhão mais vendido. É o caminhão que tá sendo mais bem aceito no mercado, no mundo todo. No Brasil tá vendendo igual água. Ou melhor, o povo nem tá tomando água pra comprar esse caminhão. Vai dizer, caraca, bicho. Olha só o privilégio que eu tenho, né? Isso é um privilégio, cara. Isso não é pra qualquer um, não. Isso é um puta de um privilégio. O cara... O outro já vai lá reclamar. O cara... poder sentar em cima de um... De um trem desse... Nem sei, cara. Rapaz, assim, a emoção... Tô gaguejando. Tô gaguejando porque tô muito emocionado. Gente, desculpa. Tô muito emocionado. E... Obviamente, quem segue meu Instagram aí já tá por dentro já, né? Porque eu já coloquei duas fotos dentro. Instagram do Cão Destino Channel. É nóis. Olha só que beleza. Olha só que criação divina. Acho que Deus falou assim. Primeiro eu vou criar o Daf, depois eu vou criar o Wom. Vou criar o Dafeira. Davaria frequente. Depois de vários anos... Como todo mundo sabe, né? Toda vez que a gente pega um caminhão... Que a gente tem que... Eu sempre tenho que fazer um draminha, né? Sempre tenho que dar aquela... Fazer aquela graça, né? Se não, pegar e mostrar logo que graça que tem. Nada. Nenhuma, né? Não tem graça nenhuma. A gente tem que fazer um draminha. Antes de começar a mostrar, né? Esse aqui é o XF, né? 510 cavalos. XF era o 6, 510 cavalos. Olha aí, ó. Maçanetinha daquelas que tinha no Scania do 1980, né? Pera cá. Acho que nem existe mais essas maçanetas, mas... Eles quiseram fazer dela. Não sei por quê. Esse vídeo aqui eu tô fazendo ele antes do... Do... Eu tinha gravado outros, né? Esse aqui eu vou colocar... Vou colocar ele hoje, né? Que dia que é hoje? Que é o meu destino? Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro, hein? Isso aí? Sexta-feira, dia 6 de setembro. Tá aí da feira, em Sideline. A gente já fez outro... Mais uns 2, 3 vídeos nele aí, né? Sensorzinha. Câmera pra mostrar o piu-piu dos motora. Tá aí. Sensor também. Aqui, ó. Tanquezão de quinhentos e... Quinhentos litros, parece. Ele é 2017. Ó. Eita, deixa eu subir aqui. Isso aqui, ó. Já zoei demais isso aqui, né? Vamos passar pro lado de lá? Lado do motor. Tá pra gente trocar aquela... Aquela... Aquela ideia dele, né? Ele tem os dois compartimentos, né? Do lado e do outro, né? Coloca a cinta e a bagulheira. Aô! Revestimento de caixão de qualidade, menino. Cruze! Ó a mesinha. Mijinho de ego, né? O pessoal fala, ó, mas o mijinho de ego. Acabou? Acabou, ó. Ruim demais da conta. Isso aqui é feito na máquina lá do bar, né? Trocaram a máquina lá, agora ficou ruim. Assim. Eu não vou mexer muito, não, porque... O caminhão não é meu, né? Mas se o pessoal perguntar aí... Comprou? Comprou, pois, na empresa que eu não deixei, não. Eu não comprei, não. Eu não comprei e... Assim. Se eu falar como motora, como fanboy, né? Como o pessoal fala. Eu nunca compraria. Eu não ficaria satisfeito em... Em... Apesar que... A gente tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer as qualidades e os defeitos das coisas, né? E eu sou daquele que quando tem qualidade eu falo. E quando tem defeito eu falo mais ainda, né? Igual os últimos DAF que eu tinha pegado, né? O CF lá, que... Quem lembra aqui, né? O Power Tape aqui do lado aqui, né? Tem as boas lembranças aí, né? DAF é DAF e o resto é caminhão. Mas assim, a parte da brincadeira lá, tudo mais, né? Porque, obviamente, né? De cinco caminhões, quatro deu aqui problema, tudo, né? Tipo assim, pode acontecer, né? Você compra cinco, quatro vem com problema. Pode acontecer, né? Lógico, pode acontecer, né? É uma puta de uma cabina. Tipo... É uma cabina... A cabina é muito, mas muito, muito espaçosa. Muita coisa. Ela é muito grande. Os armários aqui, né? Lá, aqui, aqui. Porta bagueira aqui. Porta bagueira de lá. Porta bagueira ali na... Naquele cantinho ali, né? Aqui atrás. Nos cantos da cama. Debaixo da cama. Nos armários lá de fora, lá, né? As gavetas lá de fora. Tipo assim... É... Tem que... A gente tem que... A gente tem que reconhecer que... Que... Já eu te ligo aí. Que a cabina, ela é ótima, né? Conforto dela e tudo mais, né? Tem as gavetas aqui, ó. Tipo... E como eu faço sempre, né? Quando eu entro dentro do caminhão, né? Tipo... Ela é bem alta, né? Cara, é... Tipo assim... Foda. A cabinona dela é foda. Fodástica, né? Revestimento de caixão aqui. Top, né? 100%. É uma puta de uma cabina. Cabinona. Filé. Cabina é filé. Coisa que eu não gosto, né? Posição do volante parece que tá batendo peneira, né? O volante é... Não é assim, mas é assim, né? Tipo... Ele não vem muito pra cá, né? Somado com o Scania e... O Volvo também. A posição do Volvo ficou, né? Ficou filé pra caramba, né? É... Esse aqui não. Esse aqui ainda ficou nessa... Tem um negocinho aqui, né? Aqui, ó. Onde eu botei os vendedores? Tipo... Esse aqui é o máximo que ele venha. Ele não vem mais que isso, né? Essa empresa aí, ele só tem traveco. Essa é a Nikos. Só travequeda. Essa aqui é a câmera lá de fora, né? Aqui ele colocou o sensor no caminhão. E... Aquele lá começa a apitar e liga a câmera aqui, né? Quando a gente dá a seta pra virar pro lado de lá, né? Caldo de ciclista, esse tipo de coisa assim. Ele... Aí liga a câmera e tudo mais, né? Olha lá. Aí já ligou. Só de eu ligar a seta. A seta tá ligada. Tá ligada. Então, tio, vai manobrar? Vai pôr aí? Como é que é? Vai dar uma passadinha de roupa? Tem que descer aí pra colocar esse caminhão pro senhor? Como é que é? Como é que nós vamos fazer isso aí? Um tweetzinho aqui, né? Acho que é o tweet que fala, né? Do... Da caixa de som. Tem uma aqui. Tem outra aqui. Tem... A de trás dos bancos aqui tem mais duas. Duas lá de lá. Só que se for fazer uma comparação, o som do Volvo é muito melhor. Ele é muito melhor do que esse daqui. Tipo assim... Falando seriamente, né? O caminhão é massa. O caminhão por dentro dele é massa. Ele é top. Obviamente é os mesmos desses caminhões agora de ultimamente, né? De lerdão pra caramba. A economia dele é boa. O consumo dele é bem razoavelmente bom, né? Baixo. Por que são 510 aí? O consumo dele é... É ótimo, né? Aí é aquela. Se eu falar como motorista... Não. Se eu falar como empregador, como o pessoal fala empresário... Uau! Olha quando escuta essa palavra. Empresário. Uau! O cara é empresário. Meu ovo, hein? Empresário. A gente tem que começar a raciocinar no modo diferente. Porque o que conta no final do mês, no final do dia... É... É o consumo, né? É o que... O peso maior dá. E o cara tá passando roupa aqui até agora, porra. Tem dois motores lá dentro. Ele não colocou o caminhão ainda. Aí. Caralho, hein? Vamos passar pro lado de lá. Deixa eu sentar aqui no banco do passageiro. Então, assim... A gente tem que olhar muito o consumo dele, né? É... Conta... Eu vejo agora, né? Como eu falei, quando a gente era só motorista do Dave, eu só passava o cartão e foda-se, né? Tocou o pau. Agora, você começa a raciocinar no modo diferente. Porque o consumo, ele incide muito, né? Ele conta muito no... No final da semana, no final do mês, né? No final do ano. O consumo é muito alto, ele diz, né? Então, você pega um caminhão que consegue economizar bastante. É bom, né? Ou seja, dinheiro no bolso. Obviamente. Aí tem o porém. Aquela técnica que o Dave tava me ensinando. Pegar um caminhão com esse daqui... É... Cruzando os dedos, que a gente dê problema ali nos 5 anos, 6 anos deles. Você faz o dinheiro ali e tudo mais. Mas quando for revender, esse caminhão aqui não tem valor nenhum. Esse, esse, aquele aqui. Esse aqui tá do lado aqui, ó. Famoso, meu amado, Traveco, né? Quando você compra ele, né? Você paga, obviamente, o preço na compra dele é mais barato. Né? Traveco aí também. É... Quando for revender, o valor de comércio dele é... É igual eles falam aqui, né? Peanuts, né? É amendoim. Não tem... Não tem... Não tem preço o caminhão. Não vale nada. Ele perde muito valor, né? Mas muito, muito mesmo, né? É... Eu tava olhando esses scanners aí. Scanner antigo. Antigo, vou falar assim, 2014, 2013, 2014, 2015. Os caras não tá virando o beijo aí pra pedir 50 mil, 60 mil, 70 mil caminhões de 4 anos atrás. Esses daqui, se a gente for olhar, é a metade do preço. Consegue achar aí por 20, 25, né? Depende, relativo, né? Não sei se é assim, mas... Depende do quilômetro, da condição do caminhão e tudo mais. Mas assim, o valor dele vai lá pra baixo, né? Perde muito. Mas muito, muito mesmo. E é aquela, né? Se não começar a dar pepino, né? Porque quando começa a dar B.O. no caminhão, já era. Já era. Então assim, é aquela visão, né? Tem que... Bom, como é que é? Você vai raciocinar como, né? Você vai olhar como motorista que quer o, né? Oito cilindros batendo de barra da bunda. Com barulhão, pô, 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 bonito. Ou como, né? Ou como, né? Não seja, transportador que, né? Visa lucro. Obviamente tem que visa lucro e tudo mais. E pegar uma máquina dessa. O valor dele é bem mais baixo que o Scania. Bem mais baixo que o Volvo. Não tão muito baixo que o Volvo, mas... É um pouco mais baixo que o Volvo. A economia dele é boa e tudo mais. Não tive uma boa experiência com ele. No começo lá, né? Quem seguiu o canal aí 4, 5 anos atrás e viu que no... Viu como é que era, né? É meio lerdão. Pra subir ele perde, pra sair ele... Às vezes aqui pra gente controlar, né? A gente engata ali o trailer, né? E faz aquele controle ali, né? Tipo assim, se você der uma forçada demais, ele desliga. O Scania, o Scania, o Volvo ali, né? Experiência, né? Fala aquilo que eu faço todos os dias, né? A gente engata o trailer, né? Dá aquela checada lá, puxando o trailer pra frente, né? Carregado. O Scania, se você encarcar o pé no acelerador ali, com ela engatada lá atrás, ela arrasta a carreta pra frente, né? O Volvo também, né? O Volvo 500 cavalos ali, você botou de baixo, travou a trava da quinta roda. Ela puxou, né? Se você acelerar melhor, ela puxa a carreta pra frente. Essa aqui... Se você pisar um pouquinho a mais, ele vai... Apaga. Ele desliga. Ele força, foi... Desliga. Você tá forçando ali a caixa de marcha, não sei... Eu não gosto de fazer isso, não. Então, quando for fazer a checagem lá do negócio, me dá só uma puxadinha pra frente, assim, bem de leve, bem de boa, pra não deixar ele desligar, porque senão ele desliga. Ele não gosta muito, não. A subida, né? A relação daquela coisa ali do torque e tudo mais, perde muito. Então, ele demora a trocar de marcha, até ele trocar de marcha. Ele já perdeu embalo, já tudo, né? Então... Mas é. É bom. Bom. Melhor marca que tem no mercado. Não vou contrariar os fanboys, não. Começão mais vendido que tem no Brasil, mais vendido que tem na Europa. É verdade. Top. Respeito. Vamos respeitar a marca. Tá aí. Vou encerrar agora aqui, porque senão depois tem que editar o vídeo. Eu não tô afim de editar o vídeo hoje, não. Sem tempo. Dá pra mostrar pra vocês aí. Não, não é meu. Não, não vou comprar. A gente tá só... Como eu falei no outro vídeo aí que eu gravei em cima dele, né? A gente tá igual macaco gorda aí quebrando galho. E é isso aí. Curtiu, já sabe, né? Largo pra foto dela e sem amizade. Que ele, ó... Beijo na bunda cambada. Vamos encerrar aí, ó. Com essa fabulosa marca. Fuma!